Ao cor do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu destontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, um sereno E o luar será você, a dente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, um sereno E o luar será você, a dente de paixão Que raia no meu coração Ao cor do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu destontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, um sereno E o luar será você, a dente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, um sereno E o luar será você, a dente de paixão Que raia no meu coração Que raia no meu coração E então eu serei amor, um sereno E o luar será você, a dente de paixão Que raia no meu coração Que raia no meu coração E então eu serei amor, um sereno E então eu serei amor, um sereno